Boa noite, estamos com mais um programa Coisas Boas da Baixada aqui pela rádio Roquete Pinto 94FM, a rádio do Rio de Janeiro. Nós estamos conversando hoje com o Cristiane Lima, que é uma das proprietárias do restaurante Reserva, que fica aqui em Nova Iguaçu, nós estamos fazendo uma externa na Baixada Fluminense. Cristiane, primeiro dá uma boa noite e como é que vem a ideia deste restaurante, do conceito, quanto tempo ele está aí aberto, já que eu conheci há pouco tempo, nós conhecemos aqui o restaurante no lançamento do livro de um grande amigo nosso, o Marquinhos, que é fotógrafo, o Marcos Hertz, eu já tinha tido vários convites antes, não vi, mas conta aí, como é que surgiu a ideia do restaurante? Boa noite, a ideia do restaurante veio a partir de um curso de gastronomia que eu fiz, e aí eu comecei a me encantar pela área, comecei a perceber que aqui em Nova Iguaçu também nós temos muito potencial, e aí de trazer também algo novo para a Baixada, porque como nós falamos aqui no restaurante, nós trabalhamos, nós chamamos no meio da gastronomia de tudo do zero, e aí tudo do zero quer dizer preparar os nossos molhos, fazer os nossos pães, nós não utilizamos condimentos industrializados, nós trabalhamos mais com especiarias, nós até recebemos até uma pimenta que vem de uma tribo indígena do Chile, e que faz um diferencial que é bem, as pessoas gostam bastante, então assim... Eu sou de uma dor de pimenta que você não imagina. É mesmo? Então, existe toda uma preocupação de entregar o melhor para o cliente, a gente costuma falar sobre isso, de ter o respeito que a gente tem, que nós vamos servir, não é apenas uma refeição, então assim, a gente serve o que a gente consegue fazer de melhor, o que a gente procura fazer de melhor. Quanto tempo vocês já estão com o reserva? Bom, nós estamos aqui no reserva há um ano e nove meses. Como é que foi esse processo de abrir? Quanto tempo vocês prepararam com o seu aula? Como é que foi esse apuro? Quem não está vendo o vídeo, nós também registramos o vídeo e colocamos à disposição na internet. O restaurante, ele tem um apuro, um bom gosto visual, muito interessante, é muito agradável, então esse diferencial também me chamou atenção para a gente discutir, entendendo que qualquer empreendimento positivo na Baixada Fluminense, é uma das nossas funções também que está promovendo aqui pela rádio, que é uma rádio pública, tanto as ofertas de serviços públicos e privados, a Baixada tem que ser promovida, vieram para cá, escolheram um local, como é que foi isso? Então, eu sou sócia aqui do clube, e aí eu conheci esse espaço que estava fechado há um bom tempo, há anos, na verdade, alguns anos. Já houveram outros empreendimentos aqui que não foram à frente, então, assim, na verdade... A mesma área de restaurante? Sim, de restaurante. Então, assim, no início foi um grande desafio, porque era um lugar que já tinha aquela questão de as pessoas acharem que nada dava certo. Entendi. E aí foi um grande desafio, mas um desafio que a gente vem aí trazendo e vencendo. Você acha que isso tem a ver com a barreira de se dentro do Cauta e Clube Novo Iguaçu e as pessoas, porque apesar do restaurante estar dentro do Cauta e Clube, ele é aberto ao público. Isso. Para ter vantagem de ter o estacionamento aqui dentro. Exatamente. Então, estamos próximos ao centro do Novo Iguaçu, para quem não sabe onde fica o Cauta e Clube Novo Iguaçu, ele fica entre o Vianuta Barra Júnior, que é um dos principais acessos da cidade, e a Via Light. Então, é um local bem, bastante fácil acesso. Fácil acesso. Quem vem do Rio de Janeiro também, quem vem das outras cidades, fica super bem localizado. Essa questão de ficar dentro do clube, realmente, a gente tem uma certa dificuldade, porque primeiramente as pessoas acham que por ser dentro do Cauta Clube, a pessoa não pode frequentar. E não. O restaurante, ele fica aberto ao público em geral. E aí, com isso tudo, assim, como nós estamos aqui há um ano e nove meses, nós levamos também um tempo para atingir as pessoas de fora. Porque nós costumamos falar, nós não ficamos na vitrine, né? A gente fica aqui dentro. Então, aí vem o desafio maior. Porque, assim, é o que eu costumo falar com a equipe. Falar, gente, todo mundo que vier para cá, a gente precisa receber muito bem. Por quê? Porque as pessoas saíram das casas para vir exatamente para cá procurar uma reserva aqui dentro. Nós não estamos aqui. Nós não estamos do outro lado, próximo de todos os restaurantes, onde todo mundo, as pessoas já saem para aquele local determinado e ali faz uma escolha. Não. Então, você acha que o diferencial do restaurante é exatamente essa de ser um local para as pessoas se encontrarem, se lembrarem, criarem situações especiais. A nossa economia, o atendimento que a gente recebe de feedback é muito positivo. E uma coisa que eu acho que é o diferencial também, que a gente ouve muito as pessoas dizerem, é a forma como nós recebemos, se sente. Várias pessoas usam o termo acolhedor, né? Então, isso é muito bom, porque eu acho que eu vejo como o maior diferencial. Problemas, eu acho que todos os lugares têm, mas a gente sempre procura resolver tudo muito da melhor maneira possível também, né? E uma questão também que eu sempre falo, que a gente trabalha muito, é que a gente trabalha com pessoas. Nós trabalhamos, que eu falo diretamente com os nossos funcionários, e nós temos aqui os clientes que nós recebemos. São quantas pessoas que trabalham com vocês, mais ou menos, aqui? Aqui, em torno de 15 pessoas. 15 pessoas. Além de vocês, são mais proprietários, quem mais? Sou eu, o meu marido, Márcio Pereira, e o Marcos Batista. O Marcos é um grande amigo de infância, que veio para o Reserva há um ano. Na verdade, a ideia inicial foi minha, de estar criando tudo, e depois eu levei a proposta para ele, num momento que foi muito importante para a gente, a entrada dele, a chegada dele no Reserva, que agregou muito também para o restaurante, tanto que agora a gente está abrindo a segunda casa, né? Vamos abrir agora no início de setembro, na Mário do Maranjo, lá do outro lado. Então, assim, foi a união de talentos mesmo, sabe? E, assim, eu vejo que o resultado está sendo bem positivo. E uma questão especial é o cuidado que nós temos também com os nossos funcionários, que são os nossos colaboradores. Eu acho que a forma como a gente trabalha junto é aquela coisa de equipe mesmo, né? É uma coisa que eu priorizo. Cuidar da valorização das pessoas profissionais que trabalham com vocês, os mínimos detalhes. Isso. Estar dentro também da política diferenciada do restaurante. Sim. Porque uma coisa que a gente estava discutindo um pouco antes aqui é que a Baixada Fluminense, o Novo Iguaçu, as distâncias, as diferenças diminuíram consideravelmente. Sim. E aí a gente fala tanto da evolução, da necessidade de ter equipamentos privados, de consumo, que as pessoas querem algo diferente, que não tenham que sair mais da região para poder ter esse algo diferente, né? Até ofertas públicas, por exemplo. Eu sou de uma geração da década de 80, já falo várias vezes, que não consigo concluir algum custo superior, porque eu pagava a passagem ou, mesmo se a universidade pública, não tinham como prover ali a ida e vinda para a UERJ, para a UF, ou a UFRJ, ou tantas. E já era difícil estar na universidade. Depois a manutenção disso era mais complicada ainda. E a gente recebeu uma outra barreira, que era o entendimento, que não era para a gente, não era para as periferias, não para a Baixada Fluminense. E isso envolvia também o setor de empresariado. A gente teve que brilhar algumas décadas atrás, por que uma grande loja se instalava aqui e não colocou uma escada roubante, botou uma escada de ferro. Isso não aconteceria em outro local. É verdade. Então, a gente, na época, já passaram quase 20 anos nessa situação, a gente fez um questionamento público, e falou, peraí, como é que uma rede de lojas nacional se instalava aqui e não coloca uma escada roubante. É um desrespeito para o tratamento de segunda importância. Você nunca falou do dinheiro mesmo. A gente teve um boom, no meu entendimento, tanto de ofertas de serviços, mas vão ser requintados e, ao mesmo tempo, isso se torna mais acessível. Exemplo que os empreendimentos, mesmo nos bairros periféricos da Baixada, de Nova Iguaçu e de outras cidades, você recebeu o mesmo cuidado de um restaurante que está dentro de uma distribuição tradicional, que é o Cauto, que tem quase 60 anos. Aliás, faz uns 60 anos esse ano. Então, eu acho que essa cultura de direitos de acessar também o consumo, no sentido positivo da coisa, eu acho que isso avançou consideravelmente na Baixada, e vocês são uma expressão, isso é uma das coisas boas da Baixada. Em relação à gastronomia, o que você destacaria, que você tem de pratos, para chamar a galera do reserva? Então, eu, na verdade, assim, eu gostaria também de falar um pouco antes sobre... Posso falar em outro? Eu queria falar também, assim, um pouco da nossa história, né? Quando você fala essa questão toda que você abordou agora, e eu estava aqui realmente pensando na nossa história, porque tem tudo a ver. Eu acho que é o nosso papel, como iguaçuano também, que eu sou, eu nasci em Nova Iguaçu, é o papel nosso, realmente, de romper essas barreiras, né? De trazer meios também para que a gente consiga romper essas barreiras. E o reserva rompeu, e muito bem, porque nós temos o nosso chefe, que hoje é o nosso chefe executivo, ele está em Hong Kong, fazendo estudos, e trazendo, mandando de lá coisas bacanas para a gente, ideias para cá. E ele participou de um concurso internacional, que foi Santo Elegre no Young Chef, em 2018. E ele foi, e no caso, entrou ele como o chefe do reserva gastronomia. Então, entrou o dono, o restaurante também sendo avaliado. E ele ficou entre os dez melhores da América Latina. Com isso, nós tivemos a primeira matéria, a primeira exposição de reserva, foi para o mundo inteiro. Porque esse é um concurso que foi até avaliado pela Luciana Frois, uma grande jornalista e crítica gastronômica, como um concurso peso pesado, que foi a matéria que ela fez no Globo, falando sobre a história do Andrés e falando da gente. Então, o reserva apareceu para o mundo inteiro. E aí, depois disso, nós tivemos várias outras matérias. Teve matéria da gente no Chile, teve na Costa Rica, teve nos Estados Unidos, teve no Peru. Então, assim, são coisas que, assim, quando que na Baixada, porque, assim, na época eu até falei muito sobre isso. Falei, poxa, vamos enaltecer a Baixada, vamos dizer a gente é daqui mesmo. Porque, quando apareceu o Reserva Gastronomia, foi lá Nova Iguaçu Brasil, estava lá Nova Iguaçu Brasil, não foi nem Rio de Janeiro. Então, assim, isso foi muito bacana e foi pouco divulgado, sabe? Porque eu não tive tanto apoio, assim, para fazer essa divulgação. Então, são coisas que a gente também precisa ter um apoio, né? A gente tem, na nossa cidade, muitas pessoas, como o Marcos Hermes, que lançou o livro Brasileirou aqui no restaurante, que foi um mega prazer receber ele aqui, quer dizer, com um livro que já está sendo considerado uma obra de arte. E ele é de Nova Iguaçu, né? Nós temos o Raimundo Rodrigues, né? Que é uma pessoa, além de tudo, um artista plástico e, além de tudo, uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer também, que é daqui de Nova Iguaçu, tem tantas coisas boas. Então, eu fico feliz aí do teu programa também divulgar isso, né? Porque a gente precisa disso. Porque eu acho que é através de nós podermos mostrar o nosso potencial que a gente vai quebrando. Voltando à questão gastronômica, destaca alguns pratos, eu sei que você quer destacar todos, mas algo que você acha legal que vocês virem aqui experimentar como entrada para conhecer o restaurante. Ah, é, como você falou, é difícil. Eu quero destacar todos. Mas vamos lá. Bom, que nós recebemos muitos elogios aqui, o nosso ceviche de salmão, que é uma entrada, que é um prato que o salmão fresco é acompanhado com torradas que são de pães artesanais, que são feitos aqui no restaurante também. Tem uma dica de uma entrada. Agora, os pratos. Nossa, assim, eu ouço, graças a Deus, maravilhas, sabe, das pessoas. Então, vamos lá. Eu ouvi uma cliente uma vez falar para mim, Cris, o risoto daqui, o risoto de camarão daqui, é realmente o risoto italiano e é o melhor que eu comi na minha vida. Aí eu falei, como que a gente não fica feliz, né? Eu ouvi uma coisa dessa. Então, assim, nos finais de semana e todo sábado, nós temos a feijoada, que serve duas pessoas. No domingo, são os pratos especiais também, que são mais familiares, né? Porque é um dia que realmente é bem frequentado por famílias, né? Então, nós temos o bacalhau, a portuguesa, e temos a picanha maturada também. São pratos maravilhosos. Aí nós temos as massas, os risotos, as carnes, filé mignon, tem vários pratos. Servem chope aqui, também servem cervejas artesanais, né? Tem opção também de pepeira, vinhos, né? Vinhos, vinhos, sim. Para finalizar. Como é que a pessoa encontra a reserva? Qual o endereço eletrônico? Qual o endereço na cidade de Nova Iguaçu? É, então, a reserva fica dentro do Nova Iguaçu Caldo Clube, Avenida Barro Júnior. E nas nossas redes sociais, é Reserva Gastronomia, né? No Instagram, Facebook, pode nos procurar, pode ver nossas avaliações, são sempre bem bacanas. É isso daí. Nós conversamos com o Cristiano Lima, aqui do Reserva Gastronomia, com o programa Coisas Boas da Baixada. Daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto